E sempre a gante É a máquina, vira só Hoje é nada, esse meu forró Todo mundo dança até banha de suor Porra, para, sente a pressão Forró no interior, respeito, forrózão É bom demais, chega aí pra conferir Tem mulher noitinha pra dançar Vai ficar parada aí Vou te dizer o que eu faço Meu bota é pra meu bagas, pego a morena Meu bota é pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também, tu vai e vem Só digo bem neném, bem neném, bem neném Vou te dizer o que eu faço Meu bota é pra meu bagas, pego a morena Meu bota é pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também, tu vai e vem Só digo bem neném, bem neném, bem neném Vem, gente! Minha, sai com a máquina! É, para, é bom! Eu com nada, esse meu forró Todo mundo dança até banha de suor Porra, para, sente a pressão Porró no interior Porra no interior Porque o porrozão é bom demais Chega aí pra conferir Tem mulher noitinha pra dançar Vai ficar parada aí Vou te dizer o que eu faço Meu bota é pra meu bagas, pego a morena Meu bota é pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também, tu vai e vem Só digo bem neném, bem neném, bem neném Vou te dizer o que eu faço Meu bota é pra meu bagas, pego a morena Meu bota é pra mexer, mexer, mexer Se a lourinha quer também, tu vai e vem Só digo bem neném, bem neném, bem neném Vamos lá, vagante Ei, menina, quero dançar com você Só ver você dançar, vai me enlouquecer Seu rebolado tá mexendo com papai Eu não tô aguentando, você é gata demais Eu tô querendo, sei que você quer também Dança porra é bom, então chega pra cá, meu bem Vamos lá em mim, essa é sua barriguinha É bola bem gostoso, deixa a cintura molinha Molinha, molinha, 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 deixa a cintura molinha Ei, menina, quero dançar com você Só ver você dançar, vai me enlouquecer Seu rebolado tá mexendo com papai Eu não tô aguentando, você é gata demais Eu tô querendo, eu sei que você quer também Dança porra é bom, então chega pra cá, meu bem Vamos lá em mim, essa é sua barriguinha Coloca bem gostoso, vamos lá em Cinturinha, molinha, molinha Deixa a cintura molinha Bolinha, molinha, molinha Bolinha, 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 deixa a cintura molinha Bolinha, bolinha, deixa a cintura molinha Bolinha, bolinha, deixa a cintura molinha É pra dançar! Olhe meus fragantes, o porro! Eu disse, a pegada diferente das iguais Vai ser a lima da guitarra aí, ó Prepare-se para dançar, meu forro ao chão Swig é bom pra requebrar, de beiradão Menina, quando você passa, desce até o chão Até meu corpo estremece, eu de paixão Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar Minha nativa é foda, mas eu não pira da cabeça pra balançar Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar Minha nativa é foda, mas eu não pira da cabeça pra balançar Mexe, mexe pra mim, prova que tá afim Mexe, mexe pra mim, eu tô facinho, facinho Mexe, mexe pra mim, eu posso é que tá afim Mexe, mexe pra mim, eu tô facinho, facinho Prefare-se para dançar Meu forro, só um swing é bom pra requebrar De perreiradão, menina, quando você desce Vai até o chão, até meu corpo estremece De paixão Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar Minha nativa é foda, mas eu na pira, tá a cabeça pra balançar Ô menina, prepara o swing, mexe nas cadeiras pra balançar Minha nativa é foda, mas eu na pira, tá a cabeça pra balançar Peste, peste pra mim, vou mostrar que tá afim Peste, peste pra mim, eu tô passinho, passinho Peste, peste pra mim, mostra que tá afim Peste, peste pra mim, eu tô passinho, passinho Meu nome também é do meu parceiro Evandro Transforces Vem com a máquina Grume de G1 Papelaria Eu disse, G1 Papelaria É, tem que respeitar-me Estouro! É pra dançar! É, tá porração! Para meus fragansos, porro! Arrasca pra cima! Chote em um corpo desviado Tão linda ela passou, viu, viu, assobiou O tio olhou desesperado A tia beliscou, deu um tapa e reclamou Tarado sapato, você não tá vendo que ela tem idade Mas se sua filha não se enxerga atizão O corpinho dela e o guarda de trânsito Essa é sem a mesma fusão Ela toçando, provocando vício Nossa Senhora Os pós amam O eixo alento infekiço Nessa raba na batida Ela rebola Os pós amam O eixo alento infekiço Nessa raba O bicho, Nossa Senhora Os pós amam O eixo alento infekiço Nessa raba na batida Ela rebola Os pós amam O eixo alento infekiço O que é que tá? Chotinho curto desfiado Tão linda ela passou Que o filme assobiou O tio do olho desesperado A tia beliscou Tem um tapinha pra amor Tá a hora de sapato Você não tá vendo que ela tem idade A sua vida não se enxerga, tiozão O corpinho dela e o guarda de trânsito Exercem a mesma função Ela dançando, provocando vício Nossa senhora, os pós amam O ex chora, tem freguiço Nessa raba, na batida ela rebola Os pós amam O ex chora, é uma dançando Provocando vício Nossa senhora, os pós amam O ex chora, tem freguiço Nessa raba, na batida ela rebola Os pós amam O ex chora Os pós amam O ex chora Eita pegada Seu Lima, na guitarra É pra dançar Solinho descarado Vem dançar Seu Lima, te arrepia 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 Alô, paredão Toca aí Põe a galera pra curtir Alô, paredão Toca aí Põe a galera pra curtir, ô paredão, toca aí Põe a galera pra curtir, alô paredão, toca aí Vem se vai Bota no trem, deixa o bumbum, vai subir, vai descer Bota no trem, deixa o bumbum, vai subir, vai descer Bota no trem, deixa o bumbum, vai subir, vai descer Vem dançar, vem dançar, se solinho vai te agrepiar Vem dançar, vem dançar, se solinho vai te agrepiar Alô paredão, toca aí Põe a galera pra curtir, alô paredão, toca aí Põe a galera pra curtir Bota no trem, deixa o bumbum, vai subir, vai descer Bota no trem, deixa o bumbum, vai subir, vai descer Bota no trem, deixa o bumbum, vai subir, vai descer Vá ter prendas e o pulmão vai subir, vai descer Está no interior, mapa tem piseirão, quando eu chego no salão Caio na bagaceira, tem lura e tem morena, me desce até o chão Pega um alouro e arrocha e vai! Um milginho, um milginho, um milginho, um milginho, um milginho, um milginho, um milhinho, um milginho, um milginho, um milginho, um milginho, vai Testa no interior, lá pra tem piseirão Quando eu chego no salão, cai uma bagaceira Tem loura e tem morena, e desce até o chão, pega uma lourinha, arrocha e... Chama no piseiro! Isso é forró! Confuta não! Testa no interior, lá pra tem piseirão Quando eu chego no salão, cai uma bagaceira Tem loura e tem morena, e desce até o chão, pega uma lourinha, arrocha e... Testa no interior, lá pra tem piseirão Vai! Menina, vem dançar com a máquina Menina, vem mexer, menina, vem dançar Até o amanheceu Dança vazia sem parar, vem assim vai! Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola. Deixa eu ver que é dizer Dragão de imagine Melhor Mênita ouvir mexer Mênita ouvir dançar Até o amanheceu, dança básico sem parar Menina vem mexer, menina vem dançar Até o amanheceu, dança básico sem parar Vem comigo assim vai Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola menina Do corpo sexual, do baguinho brigo Do opção normal, é na pista que dança É exceção Rebola menina Vai ab focar no chão Do seu nowhere, do baguinho brigo Do opção normal, é na pista que dança É exceção Rebola menina Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Rebola, rebola, rebola a máquina Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola e vai Rebola, 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 rebola Rebola, 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 rebola Inconfundível Esse é meu fraganço porro Pra todo o Brasil e metade do universo Só mais um papai Se liga no meu som que eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Se liga no meu som que eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Vai dançar sem parar, na festa lá com o Tó Tó Eu vim para beber, dançar a rocha do dó O Tricara, meu tia, com a vida sem dó O Tricara, meu tia, tá na banho de sanguó Esse nosso piseiro sente som Massa! Isso, reggae, caça Tudo que cai, é muito, é massa Cola no meu som, meu tia, girou bom Aqui tá muito demais Massa! Isso, reggae, caça Tudo que cai, é muito, é massa Cola no meu som, meu tia, girou bom Aqui tá muito demais Se liga no meu som que eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Se liga no meu som que eu vou mandar Esse forro aqui te faz querer dançar Vai dançar sem parar, na festa lá com o Tó Eu vim para beber, dançar a rocha do dó O Tricara, meu tia, com a amiga sem dó O Tricara, meu tia, toma banho de suor Esse forro, piseiro, vem dançar Massa! Isso, reggae, caça Tudo que cai, é muito, é massa Cola no meu som, meu tia, girou bom Aqui tá muito demais Risco, reggae, caça Aqui tá muito demais Tudo que cai, é muito, é massa Cola no meu som, meu tia, girou bom Aqui tá muito demais Massa! Isso, reggae, caça Tudo que cai, é muito, é massa Cola no meu som, meu tia, girou bom Aqui tá muito demais Para falsos rotecas É o rei dos escofados Tem que respeitar a firma ao vivo